Bom dia, eu sou Tânia Verusca da Dauto, sou professora e queria compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu tive com o Nathaniel Neto, da OrganizaJá. Nós trabalhamos assuntos pessoais, assuntos profissionais e eu era uma pessoa que sempre cometia os mesmos erros, caía sempre nos mesmos equívocos, não conseguia fazer minha vida ir pra frente, não conseguia realizar meus sonhos e eu sou cheia deles, como qualquer pessoa. E sempre tinha alguma coisa que me impedia, que fazia eu errar, que fazia minha vida parar. E começamos a conversar, eu e o Nathaniel, começamos a trabalhar juntos e ele, com as perguntas que ele fazia, com as reflexões, com as indagações, eu conseguia entender o porquê dessas coisas não darem certo pra mim, de eu sempre sabotar a minha felicidade e foi assim muito bom. Hoje eu me sinto bem mais preparada e quando eu fico diante dos mesmos problemas de antes, eu consigo enxergar de uma maneira diferente, consigo resultados bem mais positivos, me sinto bem mais segura, bem mais tranquila pra poder correr atrás dos meus sonhos. Muitos resultados eu já tive, outros eu ainda estou caminhando, estou buscando, mas assim, eu posso dizer que o Nathaniel Neto me ajudou muito e hoje eu estou muito bem, estou muito melhor, muita gratidão a você, Nathaniel.